Bom, Vila, algo justifica a atitude da juíza de retirar o sigilo da investigação? Foi uma ideia correta ou equivocada? Eu concordo com o Pedro Serrano, foi um equívoco grave, porque a operação está em andamento. A minha preocupação foi na terça-feira, às sete e meia da manhã, o ministro Flávio Dino fez um tweet, fez uma tweetada lá apresentando a operação e dizendo que são de várias autoridades e entre parênteses incluiu um senador, a expressão dele, e um procurador, que é o doutor Lincoln Gakia, que é a grande figura no combate ao crime organizado, que passa uma situação terrível de ameaça de morte há anos e anos, anda ele e a família. Bem, e outras autoridades públicas. Meia hora depois, veio um tweet de Sérgio Morcial, se auto-identificando como o senador que estava no tweet do ministro da Justiça, e aí a minha preocupação, eu falei na hora onde estava, era a exploração política dessa operação tão importante feita pela Polícia Federal, que avançou, que fez conhecer melhor o crime organizado, os recursos, as pessoas, os locais e o número de pessoas que são ameaçadas, oficiais da Polícia Militar de São Paulo, promotores públicos, juízes e também o senador Sérgio Moro, sua esposa e sua família. Então, houve no fim uma exploração política e a senhora, por fim, a juíza Gabriela Hart, eu não entendi, porque ela abriu agora o processo no momento que ainda estão ocorrendo as investigações, ou que se era uma resposta dela a insinuações de que ela teria falado ao juiz, ao atual senador Sérgio Moro, sobre o desenvolvimento das investigações. Evidentemente, nenhuma acusação eu poderia fazer a ela ou qualquer pessoa, porque não há nenhuma prova, mas não me parece, como historiador, não sou um especialista na área, que nesse momento quebrar o sigilo me parece absolutamente equivocado.